Oi pessoal, tudo bem com vocês? Atendendo a pedido, hoje nós vamos fazer uma calda de açúcar para você regar ou umedecer o seu bolo Então nós vamos começar colocando 400 ml de água 2 colheres de sopa de açúcar E vamos colocar uma colher de sopa de essência de baunilha Essa calda é muito gostosa para você umedecer o seu bolo de festa ou bolo de pote Agora nós vamos levar ao fogo Aqui com o fogo ligado, fogo ligado médio, nós vamos deixar ficar fervendo por uns 10 minutinhos Assim que se passar esses 10 minutinhos eu volto para mostrar para vocês 10 minutinhos aqui fervendo, já está pronta a nossa calda Agora eu vou desligar o fogo e vou deixar em cima da minha bancada Olha só, já coloquei aqui em cima da bancada Agora eu vou aguardar esfriar, assim que estiver fria eu volto para mostrar para vocês Essa calda é bem simples, mas tem muitas pessoas que não sabem fazer para umedecer o bolo E hoje vocês estão aprendendo aqui no canal Cantinho da Anícia Que mostra essas receitas fáceis e práticas para vocês Assim que esfriar eu volto para mostrar E com a nossa calda já bem fria Aqui eu tenho o nosso vidrinho de regar o bolo Que é aquele vidrinho que você pode colocar maionese, ketchup ou próprio regador de bolo Então aqui eu vou colocar um funil E vamos colocar toda a quantidade de calda aqui dentro Agora você coloca a tampinha E está prontinha a sua calda para você regar aquele bolo e deixar com gostinho E bem úmido, maravilhoso Que os clientes adoram Gostou dessa dica? Você que pediu muito para eu preparar essa calda para você Está aqui, bem fácil de fazer, simples e deixa o bolo delicioso Porque não fica uma calda enjoativa Gostou da receita? Essa calda tem validade de 5 dias guardada em geladeira Até a hora de você servir ou vender Um beijo para você e até o próximo vídeo